Hoje é o dia do professor. Ou por que não dizer, é mais um dia do professor, pois afinal todo dia é dia para amar, instruir e educar, não é mesmo? Os educadores são construtores de sonho. E os que se tornaram inesquecíveis em minha história foram justamente esses, que me ajudaram a construir sonhos e a me reconhecer no tempo e espaço quem de fato eu sou e a encontrar a minha verdadeira missão de vida. Tem uma frase que eu gosto muito. No final das contas, pode ser que os seus alunos nem lembrem o seu nome ou o que você disse, mas eles jamais vão esquecer como você os fez sentir. E é para você, construtor de sonhos, que eu dedico esse momento. Eu sou a Gleice Rezende. Feliz dia do professor. Professor é aquele que ensina, que instrui, que educa. Não necessariamente aquele que foi para a faculdade e tem um diploma, como aquele que fica em frente a um quadro negro, lousa eletrônica ou numa aula virtual. O professor pode ser o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, o irmão mais velho ou até o mais novo. Pode ser aquele rapper que tem aquela música que mudou a sua vida. Pode ser o poeta. O professor é um verdadeiro construtor de sonhos. É aquele que te ajuda a não desistir e a se reconhecer em tempo e espaço no cosmos. Quem você é, para que você está aqui e encontrar a sua verdadeira missão de vida. É a esse professor que eu dedico o dia de hoje. Feliz dia dos professores. Eu sou a Gleice Rezende, do meu inglês Percorrendo o Mundo. E... Vamos lá.